Eu vou te bater na frente da câmera. Não vou dar unhada, não vou dar unhada. Não, não vou dar. Tá muito limpa hoje. É os acordes de... Que música mesmo? Dizem que sou louco. Mutantes? Mutantes, os próprios. Passa a série de acordes, então. Si, suspenso. Ré, sustenido, diminuto. Si, com sete e mei nona. Mi, maior. Continuando. Faz de novo a série, agora tocada. Pensar assim. Do sustenido menor. Mundo baixo. Calma. Lá sustenido, meio diminuto. Lá com sétima maior. Mi. Faz esses três de novo. Dó sustenido. Mundo baixo. Lá sustenido, meio diminuto. Lá com sétima maior. Mi. Não vai rolar unhada, então, hoje? De jeito nenhum. Eu odeio unhada, velho. Tá bom, calma aí, calma. Tchau. Tchau.